Fala aí galerinha, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos vocês. Eu sou Aquilo e estou trazendo a nossa continuação de Need for Speed No Limites. Galerinha, como vocês puderam ver aí nos nossos últimos vídeos, nós conseguimos aí liberar o terceiro capítulo, finalizamos o terceiro capítulo. Liberamos o quarto, já estamos aí na metade dele, estamos aí quase finalizando ele, só creio eu que vai faltar aí ponto de gasolina, né? Porque cada corrida que nós estamos fazendo aí agora, está custando dois pontos de gasolina. Nós temos ali apenas seis, ou seja, temos aí só como conseguir fazer três corridas. E bora lá galerinha, vamos lá. Vamos iniciar aqui, vamos aí já começar a nossa doca. Vamos aí pegar a nossa recompensa. Vamos lá, vamos pegar a recompensa aqui. Vamos lá, doca para abrir ela. O que será que nós vamos conseguir, hein? Platô de embreagem, beleza. Eu criei esse relê, galera. Esse relê aí é uma peça bacana aí que eu estou precisando para o nosso Mustang. Será que essa peça aí que nós pegamos consegue colocar no Mustang? Bora lá verificar, galera. Vamos verificar essa peça aqui. Mas antes de mais nada, galera, já aproveita aí, ó. Já vai deixando o like aí no vídeo. Né? Que o YouTube, assim, quando mais like tiver, galera, o vídeo mais... Quando mais like o vídeo tiver, mais o YouTube vai entender assim que as pessoas estão gostando e ele vai indicar assim para outras pessoas. E aí, indicando para outras pessoas, facilita a gente bater a nossa meta aí dos 500 inscritos aí até o final do ano. Aproveita aí, ó. Já não custa nada, galera. Já deixa o seu like aí que vocês estão ligados que ajuda bastante aqui no canal. Vamos lá. Vamos usar aqui o nosso Ford Mustang. Vamos aí colocar a nossa peça. Beleza. Vamos instalar a nossa peça aqui, galerinha. Conseguimos instalar a nossa peça. Esse daqui... Suporte 2. Campanha 1, confronto de Slayer. Vamos vir aqui. Deixa eu verificar aqui no mercado, galera. Vamos ver aí no mercado. Esse daqui é no mercado... Ouro. Não, não quero esse daqui, não. Eu conseguiria fazer elas... Se eu não me engano, acho que fazendo a corrida aí contra o Slayer, né? É... Eu conseguiria fazer ela na corrida contra o Slayer. Mas eu não vou fazer isso. Eu não vou gastar o nosso ponto de estamina fazendo isso daí agora. É... Bora lá. Vamos fazer... Continuar nosso... Nosso modo campanha aqui. Deixa eu voltar lá para a tela. E... Bora lá continuar o nosso modo campanha, galera. Estamos aí no Joy Riders, né? No capítulo 4. Temos aí... Quantas corridas? Quatro corridas, galera. Ou seja... Nós precisamos aí de... Oito pontos de... De gasolina, né? Vamos lá. Vamos fazer aqui, ó... Ataque nitro. Vamos lá selecionar o nosso carro. Ó... Esse daqui pelo menos gasta um. Vai faltar três corridas. Beleza. Vamos lá. Vamos selecionar o nosso Mustang. Tinha um outro carrinho ali que eu... Tava até laranjinha ali. Eu nem verifiquei qual que era a velocidade. Mas bora lá. Vamos continuar aí com o nosso Mustangão, galera. Nosso Mustang aí tá bacana. Tá bacana. Tá bonito. Vamos lá. Vamos acelerar aqui ele. Tirar uma largada perfeita. Largada perfeita. Beleza. Vamos lá. Ah... Os nitrão aqui, ó. Toma os nitrão aqui, ó. Boa. Essa pista... Eu pego um aqui. Beleza. Vamos pegar outro. Aí. Batemos. Vamos soltar um nitro aqui. Ganhar velocidade. Sete segundos. Cinco, quatro, três... Beleza. Conseguimos, galera. Pensei que não ia conseguir, não, né? Começou a chegar eu... Começou a fazer as contagens regressivas finais ali. Acabei pensando que nós não iríamos conseguir. Mas aí conseguimos, né? Superamos o tempo. Batemos aí quase quatro segundos a menos. Do tempo necessário aí da prova. Olha lá. Estamos aí com... Ganhamos mais 55 de reputação. Na próxima corrida a gente já consegue aí alcançar o próximo nível, hein? Será que nós conseguimos essa peça verdinha, galera? Vamos ver aqui. Oh, delícia! Conseguimos a peça em comum, hein? Admissão. Beleza. Essa peça aí é uma peça em comum. Já vai nos ajudar bastante ela. Nós poderia até fazer ela de novo mais três vezes. Só que o meu ponto de gasolina, galera, está contado aí para finalizar esse capítulo. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Está vendo? Vamos gastar dois. Esse daqui seria a fuga, né? Vamos gastar dois aqui de ponto de gasolina. Vamos gastar dois de gasolina aqui. Dois pontos de gasolina. E bora lá para a corrida, hein? Vamos aí para a nossa corrida. Caramba, eu deveria ter feito uma verificação de antecedentes mais completa antes de pegar esse camaro. Tem muita pressão por trás dele. Você vai ter que desviar da polícia e levá-lo até a montanha. Tenha cuidado lá em cima. Beleza. Vamos lá. Vamos soltando aqui. Arrancada perfeita. Beleza. Vamos lá. Os policiais vão ficar na frente, né? Aparentemente. Não vai nos interromper. Creio eu que não. Temos que chegar lá em cima, hein, galera? Já vamos soltar o nitro aqui. Vocês veem. Nós soltamos o nitro e ele acelera também. Ah. Bater não é muito legal, não, galera. Bater aqui não é muito legal, não. Vamos soltar o nitro aqui. Beleza. Vamos lá. Recuperando o nitro. Ah, galerinha. Três, dois, um. Ufa. Outra vez aqui. Foi por pouco, hein? Mas mesmo assim aí conseguimos. Fizemos um drift aí que ajudou aí nós a conseguir mais velocidade. E vocês veem aí que tá começando a complicar um pouquinho, hein? Tá começando a complicar. Chegamos aí a dois segundos a menos do tempo necessário. E olha lá, a Bárbara falando, né? Puxa, obrigada, doçura. Desculpe pelo trabalho. Vou te dar uma gorjeta por ter feito uma viagem sem transtornos. Não posso te deixar sair por aí arriscando o seu pescoço de graça. Vamos ver se a gente vai ganhar alguma coisa aqui. Ganhamos mais pontos. Subimos de nível. Olha lá. Recompensa de subir de nível. Novas remessas disponíveis. Refil de gasolina e mais 15 diamantes. 15 ouro, né? No caso. Vamos lá. Ganhamos uma carta aí do Camaro. Beleza. Falta 14, hein? Falta 14 cartas aí pro Camaro. É... Aumentamos aí o nosso... O nosso... Reabastecemos o nosso tanque. E bora lá. Vamos fazer a nossa hora do rush. Antes da nossa última corrida. A BMW aqui, ó. Que apareceu que tava como vermelha, né? Então bora lá fazer o nosso... Continuar com o nosso Ford. Com o nosso Mustang aqui, ó. Olha lá. Vocês veem aí. Aumentou um pouquinho mais o... A potência aí do segundo, né? Do melhor carrinho da pista. Mas mesmo assim a gente ainda manteve aí 180 cavalos a mais de potência. Vamos lá. Mostrando aí a foto dos carros. Vamos ver o que nós vamos ter que fazer aqui. Está na hora do seu primeiro confronto de equipe. Vá para lá assim que é possível. Beleza. Vamos lá. Vamos acelerando aqui. Arrancada perfeita. Vamos lá. Tirando uma fina aqui. Vamos tirando as finas. E partiu. Vamos tirar uma fina aqui. Ah, o carro entrou ali, hein? Vamos lá. Acelerando. Soltando o nitro. Boa. Aqui nós tiramos uma fina. Vamos tentar tirar uma fina aqui também. Opa. Tiramos outra fina. Já solta mais um nitro aqui. Mais outra fina e está lá, galera. Conseguimos aí. Ganhamos aí outra medalha de ouro. Arrancada perfeita. Três finas e no ar. Ganhamos aí 590 no total. Batemos aí uma... Sete segundos a menos do segundo colocado. E olha lá quem veio falar com a gente, né? Tem muita coisa em jogo aqui. Não me decepcione. Você consegue. Beleza. Sete segundos a menos aí que o segundo colocado. Ganhamos 55 de reputação. Está faltando 200 aí para o próximo nível. Vamos lá. Vamos ver aqui o que a gente pegou. Termômetro. Beleza. Pegamos um... Ganhamos um termômetro aqui. E agora nós iremos aí enfrentar o chefão, galera. Iremos enfrentar o Eliott. Ele está correndo no Ford Fiesta, né? Concluo o capítulo para desbloquear. Underground Rivals. Bora lá. Vamos selecionar o nosso carro. Com certeza eu vou de Mustang. E partiu. Gastamos aí dois de estamina, né? E olha lá. Estamos aí com 180, 170, alguma coisinha de cavalos a mais que o nosso adversário. Está bacana. Está bonito. Está beleza. E bora lá. Vamos fazer ele comer poeira. O Eliott falando aí. Ei, ei, sangue novo. Então, o Dawine me colocou contra você. Nós da Joy Riders não tivemos nenhum desafiante há algum tempo. Se eu vencer de você, talvez eu consiga andar com o Dawine. Mas, se eu perder, posso voltar a trabalhar como zelador. Então, carinha, você vai ser zelador de novo. Vamos lá. Arrancada aqui. Arrancada perfeita. Já tomamos a liderança aqui. Beleza. É uma pista aí para completar a 100. Boa. Vamos ver aqui. Vamos soltar um nitro aqui já, galerinha. Essas luzinhas aí meio que atrapalhou um pouco, hein. Mas, beleza. Bora lá. Vamos tentar passar aqui. Passamos aí no drift ainda, hein, galera. Passamos fazendo drift aí. E conseguimos. Vencemos ele aí, né. Não foi difícil. Foi super fácil. E olha lá. Arrancada perfeita. Drift e uma fina. Ganhamos aí 427 de dinheiro. Tá bacana. Tá bonito. E olha lá. Uau. Isso foi ótimo. Talvez você consiga fazer até o Dino perder a aposta. Claro. Ele provavelmente não vai correr com você só porque você me venceu. Eu sou só iniciante que nem você. Agora, onde posso encontrar um esfregão decente? É, teve que voltar a ser zelador, hein. Então, bora lá. Ganhamos aí 60 de reputação. Estamos aí com o nível 8. Né, 8,5 ali já. Bora lá. Vamos ver o que a gente pegou aqui. Uma carta de forte fiesta, né. Uma carta em comum aí do diagrama. Precisa de mais um aí pra poder liberar ele. É, beleza. Vamos lá. Vamos iniciar aqui. Vamos ver o que a gente conseguiu. Deixa eu vir aqui na drift de 800. Beleza. Recebemos aí a nossa recompensa. Vamos voltar aqui. E como vocês podem verificar, galera. O... A próxima aqui. A próxima parte do capítulo. Nós temos aí que chegar ao level 10. Só que pra gente chegar ao level 10. Nós teremos aí que fazer algumas corridas extras, né. É... Vamos ter que fazer algumas corridas extras. Vocês verifiquem aqui, ó. Ó lá. Desbloqueamos o underguide Rivals. Vamos testar aí nos próximos vídeos. Vence o capítulo 5. Vence o capítulo 9. Nós estamos aí apenas no capítulo 4, né. É... Vamos lá pegar a nossa doca aqui. Beleza. Deixa eu pegar a doca aqui. Receber o container. Vamos lá. Vamos ver o que vai chegar pra gente. Uma válvula. Beleza. Deixa eu vir aqui. Abra cinco containers. Vamos pegar a nossa missão aqui também. Fazer o requerimento dela. Cadê? Represente um dia do underguide Rivals. Zero de um dia. Dois diagramas do Nissan. Beleza. Vamos... Voltando aqui. Beleza. Temos aí seis... Seis pontos de gasolina, galera. Deixa eu vir aqui na nossa garagem, ver o que a gente consegue fazer aqui. Vamos aí dar uma olhada. Eu quero... Eu quero Mustang. Peça para o nosso Mustang, galera. Ó lá. Conseguimos uma peça para o Mustang. Vamos ver aqui. Beleza. Conseguimos aí a admissão. Vamos instalar, aumentar a potência dele. Bacana. Estamos aí melhorando cada vez mais e mais nosso Mustang. Ele já foi para 496 cavalos. Mas, galerinha, é isso daí. Vocês viram aí. Conseguimos finalizar o capítulo 4, né? Foi fácil. Estamos aí melhorando cada vez mais e mais nosso carrinho e nosso Mustang. Temos aí seis pontos de gasolina. Creio eu que eu utilizo aí fazendo a série automobilística. Faço aí o Undergrad Rivals aí que foi liberado para a gente. E aí consiga ganhar mais experiências. Só lembrando que nós precisamos chegar aí ao level 10 para dar continuidade na nossa campanha, né? Chegando ao level 10, a gente continua a nossa campanha. Mas, por enquanto, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam gostando aí na nossa série. Se vocês estão gostando, não esquece de deixar o like que ajuda bastante na divulgação dos nossos vídeos. Se não é inscrito no canal, galera, aproveita e já se inscreva no canal e ativa o sininho, galera. Não esquece de ativar o sininho para não perder as próximas notificações aí e quando sair um vídeo novo aí aqui no canal, beleza? Se puderem compartilhar os nossos vídeos e o nosso canal para que assim possamos aí bater a nossa meta, alcançar a nossa meta aí de 500 inscritos até o final aí do ano, o Aquiles aqui agradece imensamente, né? Bater nessa meta de 500, nós pensamos aí em bater a meta de 1K. Mas, por enquanto, vamos ficar com essa meta aí em 500 e aí, mais para frente, batendo, a gente vai aí para 1K. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aí para todos vocês. Um abração enorme do Aquiles. Estou encerrando essa transmissão por hoje. Não percam a nossa continuação. E eu fui, galera.